Muito bom dia, Sr. Presidente, deputado Renato Câmara, muito bom dia, nobres pares, muito bom dia a todos que nos honram na sua presença neste plenário e também que nos assistem através da TV Assembleia. Sr. Presidente, eu me inscrevi, mas a senhora não trouxe em tempo para poder ler o meu requerimento, mas eu aproveito e ensejo para parabenizar todos os papiloscopistas que aqui se encontram neste plenário, pelo grande avanço, pela grande conquista, pelo trabalho que vocês têm realizado para o Mato Grosso do Sul e, principalmente, nos trabalhos periciais, na elucidação dos crimes, em poder realmente atender a demanda em todos os processos de investigação do Mato Grosso do Sul. Eu que atuei muito tempo, por 25 anos, na advogacia criminal, sei do trabalho que vocês desenvolvem, daquilo que vocês realmente desempenham para o Mato Grosso do Sul e para toda a segurança pública do nosso Estado. Parabéns pela conquista, que Deus continue guardando e abençoando a vida de cada um de vocês.